E aí, minha nega, você tá boa? Não posso gritar porque já são uma hora da manhã, tem vizinhos. Adivinha que a gente tá aqui comigo? Adivinha? É ele. A luz secou. Um pouco escura, mas sim, nega. O povo gostou desse cordão, né? Gente, hoje vamos fazer uma coisa que eu tô assim um pouco... Que eu nunca fiz sozinha. Vou colocar twist no cabelo, sim. Quarentena, deixa um negócio, né, de fazer coisa nova. Vou colocar twist no cabelo sozinha, digamos. Eu e Elias seriam um profissional da área pra fazer isso, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês como colocar twister em casa. Eu não sou a pessoa que sabe fazer nagu perfeitamente. Então pra você que também não sabe fazer nagu perfeitamente, esse é o seu vídeo. Veremos se vai dar certo, tá? Vou mostrar pra vocês passo a passo. E pra já introduzir vocês nesse vídeo, hoje vou usar o cabelo da Ser Mulher. Deixa eu pegar pra vocês. Vou usar esse cabelo aqui da Ser Mulher. Ele é um twister, ele é assim. Depois eu vou pra vocês verem. Ele vem com uma agulha. Esse aqui é muito importante. Quando eu fiz cabelo da Elias, muito gente entrou toda essa agulha. Essa agulha já veio nesse pacote. Eu não sei quantos pacotes ao certo vou usar, tá? No fim do vídeo eu conto, atualizo pra vocês em relação a isso. Mas essa cor aqui é a 33. Ó, são 60cm de cabelo. Peso 381g. Afro Braid, esse é o nome dele. Afro Braid. Tá? Eu vou deixar o link da Ser Mulher aqui embaixo. Agora eu sou, gente. Eu sou a minha embaixadora da Ser Mulher. Eu ouvi isso. Amém, gente. Amém. Vocês vão ver muito a Ser Mulher aqui. Tô muito feliz. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu vivo colocando trança no cabelo. Então eu tô muito feliz. Já sigam ele. Vou deixar o link. Tudo aqui embaixo bonitinho, tá? Então sem mais delongas. Agora eu vou trançar o meu cabelo. Vou tentar fazer na boa. Não sei se vou conseguir. Mas vou tentar. Vambora. Então vamos lá, gente. Vou contar com a ajuda do Elias. Pra separar meu cabelo aqui pra eu tentar trançar. Porque ele também não sabe trançar. Então eu vou precisar da ajuda dele, tá? Eu vou bater uma partezinha que eu acho que a gente vai ter que dar um talentinho. Vocês vão ver tudo. Podem ficar tranquila. Vamos embora. Gente, tá. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é desembaraçar o cabelo. E aí eu sempre coloco um pouquinho de óleo no cabelo pra desembaraçar. Porque eu não posso trançar ele molhado. Mas ao mesmo tempo, quando ele tá desembaraçado, é mais fácil pra trançar. Então eu vou cuidadosamente desembaraçar esse cabelo. Nesse, gente. Cuidadosamente mesmo. Porque sabe que o cabelo caché não pode pintar seco, né? Então por isso eu vou colocar bastante óleo. Eu vou deixar ele tipo em uma aumentação. Lembrando que também não vou ficar muito tempo com a trança no cabelo. Com o twist no cabelo. Então é por isso que eu tô fazendo desse jeito, tá? Aí eu passo assim bastante nas pontas. E eu venho desembaraçando com muito amor no coração. Ó, eu desembaraçei o cabelo. E dentro de cada pacote vem 36 cabelos desse. Aqui, tá? E ele é assim, ó. Vocês já vão entender por que que isso aqui é muito importante. Agora vou trançar meu cabelo. Amigo, pode vir aqui me ajudar. Amiga, essa é grossa ou fina? Mediana. Ó, eu separei uma parte aqui do cabelo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Eu espero que sim. E vamos tentar. Me desejem sorte. Ó, foi, gente. Tá bem firme. O importante é tá firme. O twist vai ficar preso nessa trança, tá? Então tem que trançar mais firme que você puder. A distância entre uma trança e outra que vai determinar a jogada do seu twist. Então se eu fizer, por exemplo, se eu tivesse três trançonas grossonas aqui pra prender o twist, eu teria pouco jogo de cabelo. Vocês vão entender melhor depois, tá? Eu tô falando tudo isso, não sei. Eu acho que sim, eu vou entender melhor na prática. Essa é a verdade. Eu acho que eu vou ficar gatíssima de twister, gente. Ah, então vai ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso. E eu nunca botei cabelo castanho. Essa é a primeira vez que eu vou botar cabelo castanho na minha vida. Eu desembaraço, gente, porque nessa hora aqui, ó, isso é mais fácil, tá vendo? Se meu cabelo tivesse sempre embaraçado, isso aqui ia ser terrível. Se você quiser saber como faz isso, gente, deve ter no... Aqui no YouTube, você bota como fazer tranças na Google. Eu não vou explicar porque eu não sei como eu faço. Eu faço completamente aleatoriamente. Completamente. Eu faço completamente aleatoria. Por isso que eu não vou explicar. Mas é super tranquilo de fazer. Pelo menos pra mim. Agora eu vou fazer isso na cabeça inteira, tá? E já volto no vídeo pra vocês como é que vai ficar. Terminei. Acho que vai funcionar. Eu não vou ficar muito tempo, então, tipo, eu fiz o jeito que eu podia fazer. Mas se você pretende ficar muito tempo, tipo, 15 dias, por aí, tenta fazer o mais apertadinho possível, tá? Tipo, mais apertadinho. Porque quanto mais apertadinho, mais vai durar. É isso. Agora o Elis, também quebrou esses cabelinhos aqui. Agora o Elis, ele vai costurar eles. Gente, vou fazer uma troça aqui. Vou fazer outro aqui. Eu, pra ficar mais confortável, eu não aperto muito. Porque senão, quando eu abaixo a cabeça assim, ó, puxo os cabelinhos aqui atrás e acabar ficando um pouco desconfortável. Agora ele vai pegar uma linha, agulha e linha, e costurar assim. Uma agulha e linha normal, tá? E aí é isso. Aí depois dessa parte, a gente vai começar a colocar seus twists. Pronto, gente. Fiz aqui tudo. O Elis costurou aqui pra mim. Ficou desse jeito. Aí agora, eu acho que vai ser mais rápido. Eu acho que eu conseguiria fazer. Mas o meu amigo vai me ajudar, né, Ninho? Lógico. Estamos por aí em sol. Mas tudo bem. Eu acho que você consegue fazer sozinho em casa. Vem no saco pra ser mulher. Essa agulha aqui, ó. Ela é perfeita. Guarda essa agulha. Porque ela é maravilhosa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parte aqui na frente pra vocês entenderem. É bem, bem tranquilo, ó. Você vai enfiar a agulha aqui. Tá vendo? Aí o twist, ele é assim, ó. Aí você vai pegar, enfiar ele aqui, fechar isso aqui e puxar. Pronto. Tira a agulha. Aí agora você pega essa aberturazinha que ficou e faz assim. Tcharam. Pronto. Agora você vai fazer isso no cabelo inteiro. Lembra que eu falei da repartição? Ó, eu vou poder jogar pra cá. Eu vou poder jogar pra cá. Agora ele vai botar no meu cabelo inteiro. Eu tô muito ansiosa. Ah, vambora. Gente, a minha bateria, ó. Minha, sei lá, meu cartão de memória tá todo bugado. Ó, aqui foi um pacote. Metade da cabeça, mas ainda falta um pouco aqui atrás. Então, um pacote já foi. Gente, é muito cabelo. Tipo assim, ele é volumoso, mas ele é bem mais leve do que trança, do que, né, como é que você mexe. Ele é muito leve, muito confortável. Muito fácil de aplicar. Muito fácil de aplicar. Ele não espeta muito, sabe, ele é muito macio. Muito cabelo. Pois bem, metade foi, agora aqui vai pra outra metade. Quando eu tiver feito, eu mostro pra vocês. Gente, aqui foram dois pacotes de cabelo. A gente tá no futuro terceiro. Tá? Aí, ainda volta aqui atrás, sabendo que a gente deu prioridade de colocar na frente. Pra ficar bonito na frente, né, gente? Eu nem sei quanto. A gente pediu quanto? Cinco? Cinco. Tá, então eu acho que serão três pacotes de cabelo. Mas talvez seja três e meio, né? Uhum. Veremos. Acabamos. Foi muito rápido, muito rápido, gente. Muito cabelo. Não é tão pesado quanto parece, tá? Pesa, obviamente, mas não é tão pesado quanto parece. Então usamos três pacotes. Isso. Certinho. deu muito, muito cabelo. Mas agora eu vou me arrumar, me maquiar pra parecer que digna pra vocês, né? Então tá bom, vambora. Tcharam! Ai, eu tô, gente, eu tô com autoestima elevadíssima. Olha, fiz um penteadinho assim, tá vendo? Prendi. Ó, gente, ele ficou desse jeito. Bastante cabelo, olha só. e ele é bem, bem grande, ó, vai até embaixo. Gente, muito lindo, eu tô apaixonada. Olha aqui na frente como é que ficou o acabamento. Coloquei um joguetezinho que até caiu. Inclusive, puxei baby hair, ele ficou assim na frente o acabamento. Eu achei que ficou maravilhoso. Eu tô me sentindo muito bonita. Enfim, vamos ao resumo do que eu achei. Eu achei a técnica super rápida. Quem já colocou trança, trança por trança sabe do que eu tô falando. Essa técnica aqui a gente já levou duas horas pra fazer ela. Amei. Achei o cabelo, a fibra, muito macia. Ela não é aquela fibra que espeta a gente, o rosto, enfim. Ela é muito leve. Obviamente que com o cabelo na cabeça pesa, mas pesa pouco, entendeu? Em comparação com outros que eu já coloquei. Achei o cabelo maravilhoso. Infelizmente eu não posso ficar muito tempo, mas eu gostaria de ficar tipo um mês com esse negócio no cabelo que eu amei demais. Usamos três pacotes cravados assim na cabeça inteira e ficou desse jeito, gente. Muito, muito cabelo. Muito maneiro. Eu amei. Eu amei. Olha. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. Se você gostou desse cabelo e quer comprar, eu vou deixar aqui embaixo o site da Ser Mulher, tá bom? Que é maravilhoso. Tem muito cabelo lindo lá. É isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve nesse canal e comenta aqui embaixo sua opinião, tá bom? Olha, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!